Agora vamos para touro, virgem e capricórnio. Eu sou a Maria do Eutaro 7, é uma tiragem de tarô terapêutico, uma orientação rápida para os signos, para o mês de outubro, tá? Com o tarô egípcio, peço já aos anjos, arcanjos, guias, protetores e mentores que me ajudem a ajudar o signo de touro, virgem e capricórnio. Qual o arcâneo para touro? Touro 12, o apostolado, na realidade o dependurado, o enforcado. Você está numa posição de sacrifício, veja o que vale a pena para você, tá? O enforcado é aquele que ele está se prendendo porque ele quer, ele pode mudar essa situação. Vamos ver um arcâneo menor. Nossa, muito, né? Vamos cortar de novo. Tá vendo como é a energia de sacrifício? Faça por você, touro. A gente tem que fazer sim pelos outros, mas a gente também, muitas vezes, tem que fazer pela gente. Amor próprio, se você não tiver amor próprio, nada funge. É a centelha divina. Trabalhe o eu sou. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Vieram duas e eu vou aceitar. A aprendizagem e o inesperado. Você está num momento em que você está aprendendo algo. Ou a vida está te mostrando, te ensinando. Ou você está num momento em que você está tentando aprender algo novo para sair dessa posição de sacrifício. Ou isso que está acontecendo com você é um aprendizado. Então, aquilo que eu falo, agradeça antes, agradeça durante e agradeça depois. Porque você tem aqui o inesperado. Uma surpresa. Vai acontecer alguma coisa. Alguma surpresa aí vai acontecer no mês de outubro. Pode ser que você esteja lidando com o signo de escorpião. E também pode ser, esse inesperado pode ser relacionamento. Algum paquerinha novo aí, algum crush novo. Porque ele está com uma flecha, né? Quem atira a flecha é o cupido, ok? Porque, então, reformulando, Toro, faça desse momento que você está vivendo um momento de aprendizado. Não reclame das coisas. Agradeça. Agradeça tudo, tudo. Até mesmo os percalços. Eu digo que na vida nós não temos inimigos. Nós temos pessoas que convivem conosco para a nossa evolução espiritual, tá? E Toro é bem assim. Tem um quê de ares, né? Meio explosivo, meio emburradinho. Então, tome cuidado. Porque você vai sair dessa posição de sacrifício. A morte anuncia o fim desse período de sofrimento, desse enforcamento que você estava. A morte inicia o fim. Então, esse fim vai te trazer algo inesperado no mês de outubro. Belas surpresas acontecerão. Só mais uma, por favor. Não saiu. Eu vou tirar, ok? Vamos tirar uma daqui. O urso. Significa poder, caráter forte, controle sobre as coisas, tá? Valentia. Então, seja valente. Abrace essa surpresa. E parta para o inesperado. Morreu. Passou. Acabou. Ok, Toro? Vamos então agora para Virgem. Opa, cadê? Desculpa. Misturei aqui. Vamos para os arcanos maiores. Para a Virgem. Virgem. Nossa, eu estou esquecendo de mostrar, né? Eu preciso mostrar as cartas. Desculpa. Virgem. Desculpa, gente. Virgem. Acho que tem carta que eu esqueci de mostrar. Eu queria me cobrar isso nos comentários. E é verdade. Virgem. Carta sexta. Ô, Virgem. Pera um pouco. Eu misturei duas aqui dos arcanos menores. Perdão, perdão, perdão. Vamos lá de novo. Vou embaralhar. Desculpa, Virgem. Vamos pedindo aos anjos. Não tinha que ser. A espiritualidade quer que venha a carta certa agora. Virgem. 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 Se ressoar, tudo bem. Se não ressoar, então, o seu momento. Solta para o universo. Ou vai buscar a sua lua ascendente. Vem, Júpiter. Saiu. Pera um pouquinho só, gente. Eu fiz alguma confusão aqui. 22. Vou ter que cortar esse vídeo. Vamos lá, Virgem. Vamos lá, Virgem. Agora sim. Tive uma carta de baralho cigano no meio. Porque, ó, Bege, Bege, eu acabei confundindo. Vocês me perdoam, por favor. Vamos lá, Virgem. 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 Virgem, tá enrolada a coisa aqui. Não saiu. Virgem. Vamos tirar. Vamos tirar um arcano maior para Virgem. Oito. Oito. Oito é a justiça, não é a força. Tá? Então, se você tem papelada, acordo, contrato, processo, causas na justiça, vai movimentar? Você vai receber alguma orientação em relação a isso, ou pode até ser o recebimento disso em dinheiro, tá? Ou, se você está passando por alguma situação de desconforto, que você está se sentindo injustiçado, né, está triste, saiba que a justiça de Deus não falha, tá? Muitas vezes, além da justiça dos homens, nós temos a justiça divina, que age sobre nossa vida, e às vezes a gente pensa que está dando tudo errado e não está dando, está tudo muito certo, ok? Virgem, me perdoem, por favor, e vamos lá, olha aqui, ó, 71, a avareza, 55, o arrependimento, e 23, o lavrador. Bom, a avareza já diz, não faz parte, não seja avarento, não segure as coisas com você, tanto materiais quanto espirituais, nós podemos sim ser avarentos espiritualmente. Então, faça a caridade, dê uma palavra de conforto, de afeto, de orientação, tá? Compartilhe o que você tem de melhor. O arrependimento. Se você está arrependida, ou arrependido de ter tomado alguma decisão, basta esclarecer, dialogar. Então, o que eu vejo aqui para outubro? Na segunda quinzena de outubro, as coisas vão começar a fluir de uma maneira melhor para você. Então, não se arrependa de nada, tá? Só tome controle com essa avareza, com esse orgulho, porque na segunda quinzena, vai ser uma quinzena de muito trabalho para você, ok? Se você já trabalha num setor que tem bastante papelada, bastante coisa, vai haver um acúmulo aí, alguma coisa que vai exigir de você, às vezes uma hora extra, que você fique um pouco mais no serviço, ou se você trabalha em dois empregos, você vai ter que saber dividir as coisas aí, tá? Mas não se arrependa de nada. Não pode nem causar arrependimento aos outros e nem se arrepender de ter feito alguma coisa. Tudo na vida é aprendizado, ok, virgem? Vamos com o baralho cigano. Uma carta para a virgem. Aqui, a carta do buquê. Então, esse trabalho a mais, esse esforço seu, vai te trazer felicidade, presente, beleza, bons momentos, representa o fim de momentos difíceis. Então, não se arrependa de ter saído desse emprego para ir procurar outro, sabe? Não se arrependa que você foi porque ganhava mais. Mas, isso não é avareza, na realidade, isso é procurar melhorar, tá? Então, não use de avareza, de arrependimento, de um modo negativo. Trabalhe para o seu sucesso, ok? Será um mês de muito trabalho, virgem. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos para capricórnio. Vamos ver o que temos para capricórnio, signo de terra, capricórnio, mês de outubro, capricórnio, capricórnio. Carta número 10, a roda da fortuna. Vai haver uma mudança na sua vida. Encaixe isso no momento que você estiver vivendo. Mudanças de qualquer tipo. Algum movimento vai acontecer, tá? Mudança de casa, mudança de emprego, mudança de serviço, mudança de função. Vai acontecer. É a roda da fortuna. Está se encerrando um ciclo, todo 10 é o fechamento de um momento, de um ciclo, tá? De um projeto, de alguma coisa nesse sentido, que vai acontecer aí no mês de outubro. Vamos ver, então, que arcano menor, que combinação sai para capricórnio. Opa, já pulou uma aqui. 26, o prodígio. O prodígio significa uma coisa assim, muito boa. Prodígio é inteligência, é astúcia, essa roda da fortuna, essa mudança que vai ter, vai ser para o seu bem, vai ser uma coisa muito ágil, tá? Se você está prestando um concurso para mudar de emprego, você vai conseguir. Se você tem intenção de mudar de cidade, mudar de residência, você vai conseguir, tá? O prodígio indica essa facilidade, essa inteligência de lidar com as coisas. Então, você vai estar pronto em outubro para que essa mudança seja favorável a você. Vou tirar mais uma aqui antes do baralho cigano. Muito bem, o amor e o desejo. É uma coisa que você gosta muito, que você tem muito desejo e isso vem para você de uma maneira muito rápida. Ok, capricórnio? Uma prova na faculdade, uma prova no trabalho, um novo cargo, uma nova função, né? Vamos ver o que o baralho cigano tem a dizer para capricórnio. Confirmando a roda da fortuna, a retribuição. A roda da fortuna, a retribuição. No tarô egípcio, você está recebendo o que é seu de direito, de mérito, de reconhecimento pela ordem divina. A cegonha é surpresa que vem, tá? Se é uma moça, pode ser uma gravidez, mas é uma mudança. Ela indica uma mudança de modo geral. Tudo vai mudar na sua vida, tá? Encaixe com o seu momento, se não ressoar, solta para o universo. Ok, capricórnio? É a energia que eu tenho para vocês no mês de outubro. Agilidade, mudança, amor, desejo, tudo de bom. A gente se vê na próxima. Se você gostou, se inscreve, curte, toque o sininho, compartilha, tá? A gente se vê na próxima.